Música Fala galera, aqui é o Abcinto Galera, hoje eu tenho vocês aqui um novo mod Um lançamento de um mod do Waves Gamer Que eu trouxe pra vocês um tempo atrás Que é o Medieval Craft, na verdade ele colocou Antic Mod Beta 2 Que vem adicionado 4 armaduras 6 comidas, 1 mob E 2 minérios, além dos coins Que são as moedas, né Eu achei bem legal, isso aí saiu No minha seriezinha de mod news Eu curti pra caramba Então vamos lá, não se esqueça de deixar de clicar no like no começo do vídeo Se tiver que curtir o mod E eu vou clicar aqui na ferramentinha Eu vou aqui, são essas 8 partes que vai colocar Coloca todas, fecha o Block Launcher Abre o Block Launcher E vai ativando, vai dando enable nelas Coloca todas aqui, não precisa de textura Porque aquele mod PKG já tem a textura dentro dele Quer jogar, criar novo mundo Gestoria Vamos esperar um pouquinho até carregar isso aqui Deixa eu colocar no criativos aqui Como eu falei pra vocês no vídeo anterior Eu trouxe o Block Launcher, né Atualizado Versão 1.1.1.4 Aí eu falei, vou colocar esse mod Ver se funciona 1.1.4 Aí eu coloquei e funcionou Eu falei, beleza, vamos que vamos Eu vou testar o Toos Mods também nele Pra ver se funciona, né Mas vamos lá Primeiro de tudo aqui Deixa eu descer dessa árvore aqui Nossa, fazia tempo que eu Quando começasse o vídeo Eu não saia em Django, né Eu vou apertar aqui Eu vou na espadinha Eu vou descer Como você pode ver Esses são todos os itens, ó Isso aqui são as moedas, né Eu pensei que A hora que eu olhei esse item Eu pensei que era alguma mochila, tá ligado Porque parece uma mochila Isso aqui eu pensei que também Que era cartão de crédito Mas não, é barra de ouro Então é, nos dois barras de ouro Aqui nós temos o soldado O spawn de soldado aqui Aqui são as espadinhas Deixa eu mostrar mais de frente pra vocês O machadinho Que foi a foto que eu mostrei lá no Mod News Aqui o martelo Uma lança Ali tem mais duas espadas Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vamos descer aqui Mostrar Olha essa lança aqui, né Parece uma pá gigante Mas ficou legal, mano Essa espadinha aqui, né Essas duas espadas Essa amarelinha ficou mais legalzinha Cadu o cabinho, né Diferente, né Essa aqui é marrom Essa espada aqui, ó O machado Nossa, esse machado tá top Parece até o machado do Batman Isso aí é louco Ficou muito top Eu curti Aqui é o martelo, né O martelão A lança Tá vendo Vamos pegar mais os dois espadinhos Que tem ali Esse aqui Esse aqui Isso aqui é um escudo, né É um tilt Aqui uma lança É uma tocha, ó Tocha de mão Mas parece uma lança Porque ele ficou mesmo o tamanho da lança, né A lança é um pouquinho maior que ele Mas aí ficou legal Olha o tochinho Os efeitos de fogo que ele colocou aqui Aqui nós temos a espada, né Que eu falei pra vocês Espada de ferro negra aqui O tamanho dela Essa outra é um pouquinho maior que ela Espada de ferro forjada O escudo, né Que é o topzão Será que dá pra colocar no item lá? Deixa eu ver aqui Não, não dá Eu falei, já dá pra colocar na outra mão? Nossa, aí seria top, hein Escudinho na outra mão Vamos apertar o E aqui Vamos descer Aqui também nós temos Deixa eu pegar Colocar assim primeiro aqui Nós temos armors, ó Armor de viking aqui Essa arma de viking Essa aqui é a armor de ogro Né Aqui Isso aqui O capacete de soldado Que é o resto de lá Deixa eu clicar aqui Deixa eu ver Ah, pensei que você queria Ah, tá É esse pau aqui, ó É esse pau de soldado Olha que topzão Aí você pode se equipar aqui, ó Isso aqui, isso aqui, isso aqui Né Como é diferente aqui no Goku Mas é o jeitinho que é Tá Aqui A do ogro eu achei mais legalzinha A do ogro do alienígena aqui A gente tem que ficar, né A roupinha do ogro Aí descendo aqui Tem a do cavaleiro, né Do soldado aqui Isso aqui Isso aqui São três partes Aí aqui já tem mais três partes Aqui Não sei porque esses aqui Não tem cabeça, né É mais diretão Esse Esse Tô vendo Esse aqui não tem cabeça Ou essa botinha Não, essa botinha é do outro Esse Esse Não, e esse Esse Aí, esse combina com aquele lá Esse E essa roupinha É E só faltou só o capacete, né Que eu poderia até usar esse aqui Né Combinou, né A diferença nele aqui A calça meio verde aqui Com o morronzinho Né Não faz a diferença assim É só na parte do meio dele ali Deixa eu pegar outro aqui Os outros equipamentos Tem um arco aqui também Que você pode ver que parece O botãozinho de atirar ali Isso aqui Tem um botão início Não sei se ele vai colocar Um sistema de quest nesse daqui Ficaria bem legal Aqui um espetim De carne crua De carne assada Aqui Carne De vaca assada Aqui carne Isso aqui Tamaquedo Não sei o que que seria isso E aqui nós temos o bastão do ogro Eu não sei se ele vai fazer Spawner de ogro Que seria bem legal também Colocar nesse medieval aqui Né Se pra deixar mais survival Esse aqui foi o soldado Que eu tinha soltado, né Foi o soldado que eu soltei Sai aleatório Igual tipo The Walking Dead Ficaria mais jogável Pra fazer em série Alguma de pack Montar assim Com esse mod Ficaria bem topzão Mas galera É isso que eu queria mostrar pra vocês Medieval Craft aqui Curte e deixa aquele like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E me siga no Twitter Pra não perder nenhum vídeo Valeu galera Obrigado